A polícia prendeu mais três suspeitos de assassinar brutalmente pai, mãe e filho lá em São Bernardo do Campo. Lembra dessa história lá no ABC Paulista? Um deles é primo da namorada da fena do casal, Danilo Alves, direto pra São Paulo. Bora, Danilo! Se queira a cada passo que essa investigação dá, a polícia civil descobre mais detalhes macabros deste crime. Tudo por conta do depoimento de Juliano de Oliveira Ramos Júnior, o primo de Karina Ramos. De acordo com ele, planejou e também executou esse crime. Ele foi preso ainda na segunda-feira. A gente tem imagens dele durante a manhã desta terça, prestando o depoimento, chegando aqui no Centro Integrado de Operações em São Bernardo do Campo. Ele está preso temporariamente por 30 dias na prisão de São Caetano do Sul. Ele, em depoimento, confirmou que Karina e Ana Flávia planejaram esse crime para roubar a herança da família, assim como o seguro de vida. Segundo Juliano, tudo era por conta do dinheiro que estava no cofre da casa da família, cerca de 85 mil reais. Eles planejaram isso pelo menos duas semanas. No dia do crime, havia pai, Romiuk Gonçalves, o filho, Juan Vitor e também Ana Flávia dentro dessa casa. Ana Flávia e Karina passaram mais ou menos seis horas junto com a família. E aí, logo depois, Juliano chegou até a casa e rendeu junto também com mais outros dois suspeitos. Aí o terror se alastrou dentro da residência. Eles foram amarrados, questionados aonde estava o dinheiro. Só que Romiuk não sabia a combinação do cofre, segundo o depoimento. Flaviana, a mãe, chega na casa e vê tudo aquilo ali, segundo o próprio depoimento de Juliano. Ela também disse que não sabia a combinação, mas eles conseguiram essa chave de segurança, só que não havia nada dentro do cofre. Resultado, pai e filho foram assassinados na frente de Flaviana. Logo depois, eles saem da casa. Primeiro o carro de Ana Flávia e logo depois o da família, o jipe. Só que quem dirige é um terceiro suspeito. Depois disso, eles vão até um posto comprar gasolina. E aí, a informação é de que a própria Karina teria assassinado Flaviana e, em seguida, os corpos foram incendiados dentro do carro. Também no depoimento desse rapaz havia a participação de outras duas pessoas. Eles já foram presos, Guilherme Ramos e Micael Santos. Eles também devem, a qualquer momento, prestar depoimento aqui no COI, na DEIC. Karina disse na última sexta-feira que Juliano era quem queria roubar a casa da família. Mas o depoimento disse que foi tudo planejado. Eu tenho o link, eu tenho o link agora. Põe o Edipolo no telão. Eu tenho o link agora. O delegado acabou de falar com a imprensa. Eu vou direto a São Bernardo Campo ao vivo agora, no ABC Paulista. Edipolo, novidades pra mim. Vamos lá, Edipolo. Acorda, meu filho. Vamos embora. A cuinha, vai! Bora! Ei, beleza, Siqueira? Como é que você tá, meu irmão? Lembra que ontem eu te disse que esse caso tava fechado já? Que essas duas pilantras, que essas duas... Nossa Senhora, não quero nem falar aqui o que eu tô pensando, meu irmão, porque senão a gente sai do ar. Mas que foram elas que orquestraram essa barbaridade com a própria família. Pois bem, a polícia, ela fechou o caso. 99% fechado. Tá esperando o quê? Os laudos, Siqueira. Só os laudos. Pra dizer o quê? Presta atenção no que eu vou te falar, porque isso é grave. Olha só, exclusivo que eu tô te falando, meu irmão. Porque aqui eu peguei uma informação exclusiva. A polícia acredita que os três foram mortos, queimados, ainda quando estavam vivos. É, é, porque é o seguinte, elas, as duas vítimas, o pai e o filho, receberam pancadas, né, na cabeça. Eles foram asfixiados, né, essa palavra que o Juliano, né, esse patife aí usou, entendeu? Só que a polícia desconfia, porque já recebemos a informação do Instituto Médico Legal, que as vítimas poderiam estar vivas. É brincadeira. E que a mentora desse crime se chama Karina. Essa pilantra induziu, não que a outra não sabia também, mas a outra influenciada, segundo a polícia, entendeu? Ela ordenou que a família fosse morta ao não encontrar os 85 mil reais. Mas a polícia desconfia, por isso também não fechou o caso, que esse crime foi premeditado por causa da herança. Bom, meu irmão, a história é o seguinte. Três bandidos já estão presos aqui, já foram trazidos pra cá. Essas duas pilantras vão conhecer o capeta de perto, entendeu? Porque já tem entrevista marcada com o caminhão, entendeu? Porque é o seguinte, a polícia já não tem mais dúvida. E a semana que vem, anota aí, nós vamos voltar aqui nesse local pra mostrar que as três, né, essas duas e mais, quer dizer, o total são cinco. Tem mais um aí que a polícia acredita que foi buscá-los na hora que queimaram a mulher. E a outra dúvida, só pra fechar, porque eu gosto de falar, viu, meu irmão? Eu gosto de falar porque eu tô com raiva, porque eu trouxe aqui o meu Chico Doce e não deixaram entrar aqui, não passou no metal, porque ia dar na cabeça desse Juliano aí que tá aqui, esse pilantra, entendeu? E que esta mãe, ela foi morta, possivelmente depois de ter alguns saques em cartões eletrônicos. Essa, por isso que ela foi morta depois. Esta é a afirmação da polícia e agora pra fechar de vez. Eu gosto de falar, falei pra você, gosto de falar. Fico aqui até a minha noite com você. Pra fechar, a Karina usou a roupa da mulher, da mãe, da Ana Lúcia, ela usou a roupa, né, da vítima, pra sair com o carro e cometer o homicídio. E foi a Karina, segundo o Juliano, que matou a pobre mãe, né, do Juan, essa empresária. Que eu vou dizer uma coisa pra você, tô triste, viu, meu irmão? Mas eu volto aqui, se Deus quiser, pra mostrar a condenação dessas pilantras. Valeu, Siqueira. Obrigado, meu irmão, mais uma vez, por estar aqui com você. É um prazer enorme. Rachamos o crime. Essas três vão pro inferno. Vai daí, meu irmão. Edipolo, meu querido, um abraço, que Deus te abençoe. Edipolo é bom, não é? É roxido. Aí tem muitos anos de experiência, aí não é menino, não. Edipolo é roxido. Aí aqui é macaco velho, não amo. Senhoras e senhores, quando eu digo, quando eu digo aqui, eu já fui taxado de tanto que... Eu não ligo mais pra nomenclatura, eu não ligo mais pra adjetivo, eu não ligo mais pra nada. Pode me chamar do que você quiser. Um velho com 53 anos, já pai, já avô, eu não ligo mais pra nada, entendeu? Pode chamar do que quiser. Eu só peço a você que não deixe de escrever, nem que seja uma linhazinha. Todo dia, pode ser do UOL, do BOL, Folha, Estadão. Sabe o que for? Eu reposto, repostei ou não repostei. Se falar bem o reposto, se falar mal o reposto, só tá me ajudando pra ver se o programa pega mais rápido do Brasil todo. Eu quero é que você escreva mesmo, meta o pau em mim e fale mal. Me fale mal. Pode me chamar de misógino, machista, homofóbico, o que você quiser, já falei. Fique à vontade, escreva à vontade. Isso aqui chama-se fim de família. O fim da família brasileira. Isso aqui chama-se o fim da família brasileira. Aqui está o fim da família brasileira. Esta filha acabou com a vida do pai, com a vida da mãe e com a vida do irmão, o próprio irmão. Isso tudo pra ficar com essa outra desgraça. Tem uma foto do primo da outra desgraça aqui, que entrou na família? Olha o que é que a pessoa bota dentro de casa e não sabe. Por isso eu digo, pelo amor de Deus, veja quem você leva pra sua casa. Eu tenho o dó de muitos pais nesse momento, que estão aguentando um gênero por aqui. Porque já olhou, sabe que não presta, sabe que vai terminar em merda, mas não pode fazer nada porque a filha está apaixonada. Cega de amor, sabe? Cega de amor. Tudo que a pessoa disser é o que vale. Pai e mãe não valem mais nada. Tem tanto pai agora chorando no chuveiro por causa da filha, que vai ter que entregar pra um maloqueiro, vagabundo, preguiçoso. Esse aqui foi o caso delas. O pai não aceitava esse romance. O pai já sabia que ia dar errado. O pai sabia, o pai via. O pai e a mãe vê. A mãe tem um scanner. É de Deus. É de Deus. É de Deus. Conselho de mãe... É aviso de Deus. Conselho de mãe é aviso de Deus. Se tua mãe olhar pra tu e dizer assim, minha filha, não gostei dessa moça, não sei porquê, algo me diz, aperta o meu coração, corra que vai dar merda. Corra. Sua mãe tem razão. Ela tem o dom de parir, de criar, de amamentar. Bota ela de novo pro povo ver. As duas canalhas. Bota aí. É essas coisinhas aí que acabaram com a família inteira. Há provas que esta vagabunda, a filha, parou num posto de gasolina, comprou combustível pra queimar a própria mãe. Você quer mais o quê? O que é que você quer mais? O que é que você espera mais de uma coisa dessa? Desse casalzinho lorde. O que é que você tá esperando mais? Ah, já tô ligado. Eu já entendi a defesa pra onde vai partir. Vamos começar a mimimizar só porque somos lésbicas, somos gay. Já tô ligado. Cola mais não, viu? Não cola. Brasil varonil. Não deixa mais esse, sabe, tomar conta da atmosfera brasileira. Não deixem mais. Foi muitos anos nessa parada. Ah, porque eu sou negro, porque eu sou albino, porque eu sou ruivo, ah, é porque eu sou gay. E quem tem nada a ver com o teu rabo? Quem tem nada a ver? A gente quer que você respeite. Coisa que essa moça não sabe o que é. Matou pai, mãe e o irmão pra ficar com essa coisa linda, formar um casal e ficar com herança. Tira essas duas desgraças. Se daqui a um mês você vai ver como vai ficar na cadeia o visual. Lindo. Tudo gorda, inchada. Não tem minha maquiagem, não tem, sabe? Você vai ver. Tomara que separem, né? Já estão separadas, não estão? Era bom botar uma no presídio e outra, pra não se ver. Sabe? Vamos se amar agora por carta.